Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um Guerra nos Ares. E seguinte pessoal, hoje nós vamos jogar com uma Lucky Block dos Estados Unidos. E é por isso que eu e o Cavaleiro estamos aqui, ó. Eu tô com a skin do Donald Trump e o Cavaleiro tá com a skin da Hillary Clinton. Porque se você não sabe, atualmente, né, esse ano nos Estados Unidos tá ocorrendo as eleições presidenciáveis. Então esses dois caras aqui tão, tipo, colocando fogo no mundo inteiro. Porque um é louco e a outra é toda corrupta e é uma festa de acusações. E aí, Cavaleiro, você tá pronto, mano, pra jogar uma Guerra nos Ares aqui? E aí, galera? E aí, cachorro? Mano, tô pronto hoje e no último vídeo eu perdi. E hoje eu não vou perder porque se eu perder, eu vou ter que pagar desafio. E eu não quero pagar desafio. Então eu vou jogar focado, né? Então eu já tô até abrindo minhas Lucky Box aqui, não tô esperando nada porque... Olha só, eu sou o Cavaleiro e acabou de vir um cavalo pra mim. Maravilha. Meio coincidência esse negócio aí. Mas seguinte, Cavaleiro, hoje tem uma novidade. Você pode ver que no seu baú vem uma bandeira dos Estados Unidos, certo? Exato. Porque hoje você não vai ter que matar um villager meu. Aqui, nas nossas redes, eu coloquei uma Pedra do Fim, que é como se fosse a Lua. Então pra você me matar e eu não renascer mais, você vai ter que colocar a sua bandeira na minha Lua, entendeu? Então a Lua fica lá no caso do dinheiro villager, né? Exatamente, mano. Então vamos lá, abrindo esse Lucky Block dos Estados Unidos. Entendi. E vamos ver se eu consigo aqui uns itens. Eu coloquei também lá no meio uns itens muito bacanas no trocador. Por que eu tô aqui em modo zero já? Então vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, veio uma chuva de minérios. Se eu tivesse uma pequena com fortuna aqui, seria GG demais. Porra. Nossa, acabou de vir um... Um bloco de esmeralda pra mim, veio um pedaço da Lua aqui, e um Apple Pie. Apple Pie. Pineapple. Nossa, veio muito minério, cachorro. Se eu chegar no meio, você tá lascado, cara. Nossa, eu tô meio azarento aqui. Eu gostaria de uns blocos assim. Nossa, é verdade. Eu preciso pegar blocos. Eu joguei uma Guerra nos Ares numa época, acho que foi o segundo episódio de Guerra nos Ares, que eu usei um mod de... Nossa, velho. Barra aqui. Que eu usei um mod de umas varinhas mágicas, muito, muito bacana, mano. E meio que... Eu boto no game de dificult zero, desculpa interromper. Ah, não, sem problema. E eu usei um mod de varinhas, que tinha uma varinha muito foda, que tipo, ela fazia uma ponte de pedra, e eu ia pro meio toda hora, era muito foda, e eu acostumei. E agora, toda Guerra nos Ares, eu esqueço de que eu não tenho essa varinha, eu nem pego bloco. Mas vamos lá. Ô, Riddler. Consegui um item muito bom. Diga. Você acompanha a política, assim, esses negócios, seu cavaleiro? Não muito, cara, não muito. Não muito, não muito. Mas você tá ligado, né, o que tá acontecendo nos Estados Unidos e pá. Ô, quem não tá, meu camarada. O bagulho tá... Tem umas armaduras aqui da cor dos Estados Unidos, ou acho, não sei. Olha só, meus amigos. Cara, tem um coelho vindo aqui, muito chato esse coelho, The Killer Bunny. O coelho matador. Ah, tá. É só dar dificult de zero que ele vira bonzinho. Eita, o que faz do encantamento punch? Punch? É. Pô, não faço a mínima ideia. Meu Deus do céu, eu peguei... Meu Deus, cavaleiro, cavaleiro. Ei, caralho, galera. Eu não sei, eu não sei o que ele faz, mas eu peguei um encantamento, um arco com encantamento punch 10. Ah, punch é tipo, se eu não me engano, é pra jogar mais longe. Então, tipo, se você bater em mim, eu vou voar lá nos cafundé. É tipo um knuck back, né? O que eu me lembre é um knuck back. É, exatamente. Tá, eu consegui já aqui bola de beisebol. Bola de beisebol não, futebol americano. E eu consegui aqui o capacete do cara aqui, do Sam. Eu tenho... Eu tenho muita bolinha de futebol americano. A gente pode até jogar um aqui, se você quiser. Mano, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa boa nesse daqui, villager. Tem esse arco aqui, que esse arco é gostoso, velho. Cadê o arco? 21 ouros? Não tenho 21 ouros. Mas ele também tá zero. Ah, não sei. Vamos lá. Ó, quem manja aí de política e tá vendo o vídeo, né? Se você gosta de política e essas coisas assim. Então, se você gosta de política ou manja alguma coisa, diga aí nos comentários se você torce. Nossa! Cavaleiro, cavaleiro. O que foi? Eu ganhei aqui um Lucky Villager da América. E, tipo, ele... Ele vende uns itens aqui, tipo, de Lucky do americano 100%, mano. Só que ele é caro. Muito caro, por sinal. Muito caro, por sinal. Esse já me deixa um pouquinho meio... Preocupado. Exatamente. Meio preocupado. Nossa, que legal. Eu ganhei uma armadura de Chen. Eu ganhei um templo aqui, que é um templo que eu não sei do que é. Deixa eu ver do que templo é esse aqui. Nossa, que foda, mano. Uma lua com uma bandeira. Mas é literalmente uma lua. Sim, eu sei. Eu vim com ela também. Ela não tem nada. Sinto de formar. Caramba, uma lua, mano. O que é que é que é que é que é que é um templo? Tá fã aqui. Vai, vamos lá, então. Vai, portalzinho eu não quero. Você abriu todos os nossos blocos ou você vai esperar um pouco? Eu tô tentando abrir pra conseguir uns blocos aqui. Da hora. E conseguir um bloco de lápis azul ali, maravilha. Ó, falando em bloco aqui, meu amigão. Cachorro, se eu chegar no meio, meu camarada, diga adeus. Por quê? Nossa, cachorro. Sabe aquele item que eu tinha te dito que se eu pegasse você ia perder? Pois bem, eu acabei de pegar, meu camarada. Se prepare, porque sua derrota já tá dita. Mas qual é o item que você falou? Eu esqueci. Ah, meu camarada, eu não disse e eu não vou dizer ainda, né? Você vai ter que descobrir na hora do combate. Quando você vê, quando você sentir, você já... Opa, legal, legal, tá usando uma coisa muito OP. Vou até pedir arrego, o cavaleiro não vai pagar desafio. Você vai dizer exatamente isso. Como é que é que você falou aí? O cavaleiro não vai o quê? O cavaleiro não vai pagar desafios e eu vou pedir arrego. Você vai dizer exatamente isso quando você ver o item que eu consegui. Essa delícia, essa maravilha aqui. Tá bom, então, quero ver. Eu vou terminar de abrir aqui as minhas daqui blocos dos Estados Unidos. Ai, maçã. Maçãzinha daquela boa, hein? Maçã da boa. Deixa eu ver o que você tem que aparecer. É cap? É cap, é cap. Tá, então, quero... Mais uma lua. Caramba, tô indo uns negócios, tipo, bem de azar aqui, mano. Mas não tem problema, não. A gente vai mesmo assim. Eu queria pegar o full armadura dos caras encantados, tá ligado? Ué? Por quê? Nossa. Olha, eu consegui a bota deles. Morri aqui muito estupidamente. Peguei uma Apple Pie. Um peitoralzinho aqui, que é bom. Esse capacete aqui é pra... Eu acho que o meu é melhor. Opa, peguei o machadão. Machadão americano. Ele é do azar. Não sei se ele vai dar coisas boas ou ruins pra você, então. Por causa que, tipo... Vai dar coisas ruins pra mim, né, mano? Não, mas ele é do azar. E eu tô batendo em você. Mas ele é meu. E ele tem azar. Então, logicamente, eu... Uh! Não entendi. Meu Deus! Já abriu um buraco na Orbita de novo. Mais um? Esse episódio, outro buraco já. Tá, não. Ganhei um Baby Trump aqui. Continuo abrindo as Lucky Blocks. Ah, não, mano. Olha isso. Caramba! Veio um vidro. Eu fiquei fechado no vidro e fiquei cheio de TNT. Eu vou morrer de altura agora, com certeza. É. Não tinha nem como... Não tinha nem como não morrer, pra mano da real. Essas Lucky Blocks foi muito azar. Olha isso. Essas Lucky Blocks não estão dando muita... Não, vou perder a minha calça. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu tinha ganhado a calça americana encantada e eu sou um gênio. Boa. Calma. Como você perdeu ela, mano? Então, tipo, eu abri uma Lucky Block. Opa. Golden Apple Pig. Tá muito azarado esse negócio aqui, mano. Não é possível. Os Estados Unidos têm histórico em guerra, mas não devia vir tanto a TNT assim, não, velho. De verdade. Hoje é o meu dia. É, eu percebi isso agora. Não era pra vir tanto, mano. Nossa! Vou cair umas bigorras na minha cabeça do nada. Tipo, sem avisar assim, sem nada. Só vou cair na cabeça do Cavaleira. Pô, caiu. Caramba. Pior que eu acho que... Ah, mano. Eu acho que eu tô meio atrasado. Eu já deveria estar jogando mais. Um monte de poção de Stent Damage. Mais um... Uma TNT. Aqui eu vou dar Barra Kill, velho. Não vai dar Barra Kill. É o comando que eu tô usando. Só vem TNT nesse negócio aqui, Cavaleiro. Que que é isso? É meu dia, né, meu camarada? Consegui até um ovo de dragão? Eu tô achando que é seu dia, mesmo. Veio mais uma lua. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Eu acho que veio uns blocos bacanas, hein, mano. Eu não sei. Eu tinha visto uns blocos legaizinhos aqui. Só preciso saber onde eles foram parar. Gear Shast. Eu juro que tinha vindo Obsidian, mano. Obsidian é bom pra caramba, mas não dá nada, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, legal. Veio uma espada aqui. Tá muito complicado, mano. Eu não tô conseguindo jogar, velho. Não tô conseguindo jogar, juro. Eu tô lutando aqui pro meu teclado funcionar, velho. O tecladão tá bom? Tá maravilhoso. Muito complicado. Vou abrir uma duck block aqui nessa torre, na esperança dela explodir. Porque a torre é um... Opa! Essa poção aqui. Deixa eu ver. Absorption. O que faz o encantamento Absorption? Você vai absorver os danos, né, que você tá tomando. Tipo, você toma dano de poção, você vai ter esse dano absorvido. Absorvido seria... Ele não vai... Eu vou ficar com... Sem dano. Vai acabar. Ah, que bom. Essa poção aqui pode ser útil, então. E eu ganhei um baú aqui, só que o baú, ele tá... É... Tampado. Isso é muito chato. Caramba, mano. Mano, eu tô ficando nervoso já, velho. Na moral, essa é a pior duck block e mais azarada que eu já vi na minha vida, mano. Nossa, eu que o diga. Tô apanhando aqui. Nunca mais eu olhar com ela, mano. Ó, mini zombie, mano. Que que é isso? Morreu, safado. TNT aqui em cima? Que que é isso? Tá, legal. O mini zombie era tipo um terrorista ali. Tinha um monte de TNT. Ô, ah, entendi. Caramba, aquele duck block maldosa. O que que aconteceu? Veio um mini zombie que ele era cheio de TNT. Ele explodiu. É como se fosse um homem-bomba atacando os Estados Unidos. Caraca, que bem bolado, mano. O dono desse mod foi inteiro. Meu Deus, mano. Que mancada. Será que essa bola de futebol dá um dano? Dá, mano. Dá. Será? Dá mesmo? Uhum. Ah, legal. Vou ficar abrindo as duck blocks do meio aqui pra ver se eu consigo mais uns minériozinhos. Se bem que eu já tenho alguns, né? Então, tá bom. Mas eu quero mais. Esse aqui não tá muito útil, não. Deixa eu ver. São os dois. Deixa eu ver aqui. TNT, boa. É, eu vou destruir uma parte da ponte aqui já. Só que as duck blocks são em... Nossa, ainda bem que o kill e burn foi direto pro Nether. Nether, por fim. Tô na órbita aqui, cavaleiro. Olha, ó. Mais um homem-bomba aqui, ó. Tá na órbita? Tô na órbita. É nóis. E eu acabei de morrer nela. Meu Deus do céu. Vou sair daqui logo. Deixa eu só... Só que... É que assim, eu tô muito nervoso com esses móveis. Os móveis não tão dando... Uh, meu amigo. Mano, se tem uma coisa que eu gosto mais... Que eu gosto pra caramba, é a maçã dourada, velho. Na moral. Deixa eu ver se esse daqui dá dano. Olha. Essa bola é impressão minha ou ela é, tipo, inacabável? Ela... Ela droga. Tipo, porque se você joga, dá dano, ela volta, então... Sim. Fuxi. Vai, morre aqui você, vai. Deixa eu ver quanto de dano dá esse machado. Só seis. Machado ruim? Tá, eu preciso achar alguma coisa aqui, mano. Eu vou fazer o óbvio, vou fazer o que... O mais aconselhável aqui. Porque tá complicado aqui, mano. Se bem que... Vem os itens que eu curti aqui, cavaleiro. Cara, digo o mesmo. Eu digo literalmente o mesmo. Tá vendo as coisas muito bobas aqui pra mim. Deu um bob. E eu tô ficando feliz. Bora, bob. Um cogumelo. Um cogumelo mais inútil do negócio. Deixa eu matar esse daqui. Ah, ele droga pra armadura, droga pra armadura, bobzão. Dobra pra armadura, por favor. Droga pra armadura que eu vou precisar dessa armadura pra matar o cava. Vai. Ele não vai morrer, né? Ele não vai morrer, ele não vai morrer. Deixa eu jogar essas poções aqui. Acabei de matar uma em bomba aqui que você provavelmente deve ter aberto. Mas onde você tá? Eu tô na órbita. Ah, tá, mano. Nossa. É porque, se não me engano, deixou na minha ilha também. Falei, pô, o cara tá na minha ilha. Caraca, velho. Meu Deus, cachorro. O quê? Abriu, tipo, um templozinho que tinha uns lookblocks em volta, né? Ah, sim, sim. Eu tô ligado. Qual é? Aí, a cada lookblock que eu quebrava, nascia mais um, tipo, lookblock gigante aqui. E ficou uma coisa muito confusa. Ficou um lookblock infinito, você tá falando? É, mais ou menos. Um creeper super teatro. Consegui matar o tempo. Aí, abriu um buraco. Ele começa pegando fogo, então nem dá nada esse creeper aí. Caralho. Eu fiz um rombo nessa órbita. Eu tô comprando umas coisas aqui, sabia? Imagino. Tô ficando full aqui. Full legalzão. Que interessante, hein? E aí, seu corrupto. Sai daqui. Quem vai trocar agora sou eu. Não, corrupto é ele. Eu sou o racista. Seu racista é quem vai trocar agora. Quem vai trocar sou eu. Eita, olha o pirulitão do garoto, galera. Olha o pirulitão da criança. O que é feito isso que tem? Ah, morreu. Falou, cavaleiro. Já morreu uma vez, já. Ah, agora eu lembrei de uma coisa, cachorro. Eu vou usar a arma que eu falei que ia usar em você. Só preciso do... Ixi, minha tecla saiu fora. Será que isso daqui é bom? Isso daqui dá quatro de ataque. Eu quero saber qual é esse item que você tá falando que eu tô com muito medo, mano. Eu só preciso que minha... Aí, funcionou. Cachorro é o seu fim. Ah, não. Cadê você, então? Vem. Só vem pro pai, mano. Só vem pro pai. Eu quero ver se realmente é algo bom isso daqui. Cadê você? Cadê você, legal? Só no meio? Eu... Tô no meio. Nossa, olha as Lucky Block Gigante ali. Você não abriu elas, não? É, tá bugada, cachorro. É só... Que item é esse, mano? Ué, você não tá tomando knockback por quê, cachorro? Cara, eu acho que é a armadura. Sério? Deixa eu ver se... Só deixa eu testar em você, pra você sentir o poder disso aqui. Tá, vem cá, vai. Deixa eu ver se isso daqui é realmente bom. Tira a armadura aí, tira a armadura aí. Deixa eu só guardar no inventário, porque senão você vai querer pegar de mim, né? Não. Falou. Nossa! Que que é isso, mano? Curtiu, né? Falou. Ah, cachorro, você falou que não podia usar isso, cachorro! Não, não pode usar Unleck Potion. Dizem que é uma poção que só dá dano mil, assim. Hum... A Unleck Potion dá super efeitos ruins. E eu tenho muito enderpeel, tá? Então, assim, se eu fosse eu tomava cuidado aí, mas agora com a proteção, assim, esses negócios. Hum... E você sabe, Cavaleiro, que se eu ganhar, não serei eu que vou escolher o desafio, né? Eu vou pedir pra galera comentar aí. É, tô ligado, que é a galera que vai comentar esses desafios aí e eu vou tentar evitar perder, porque eu não quero pagar nada, não. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom pra comprar. O legal é que eu não tenho mais diamante. Será que esse aqui é legal? Acho que eu vou comprar esse aqui. É tipo uma maçã dourada, só que é um... Parece um Waffle, não sei, né? O que que é isso? Deixa eu ver se ele é bom. Nossa! É tipo uma maçã douradona. Eu sei o que que é. Gostei. Eu vou agora tentar pegar um pouco de madeira, porque eu preciso de bloco. Tá, e esse machado não quebra madeira bem devagar, mas tudo bem. Deixa eu pegar esse arco aqui, que é bom. É verdade. Cadê você? O cara desvindo de arco aí. Achou. Mas o que que é isso? Ah, não. Aí tá bom, então. Vem, segura o meu machadão aqui, vai. Mano, você tá usando o peitoral de Shen. Não tem outro peitoral, cachorro. Seja... Tenha piedade de mim. Mas, amigo, você pode comprar. Eu tenho que te tirar da ilha primeiro. Caramba. Quero acertar esse arco. Quero acertar esse arco aqui. Desce pra você, camarada, ó. Ele é assim, ó. Toma. Caramba, cachorro. Isso foi uma flechada minha? Você tá brincando? Foi. Ah, eu vou ter que pagar o desafio. Tô até vendo. Eu nasci pra jogar isso. Meu Deus, mano. Tá, eu vou tentar pegar um pouco de madeira aqui, por causa que pegar madeira é interessante. Ou abre um pouco mais de Lucky Block. Não sei. Não sei. Tô chateado, lamentando da minha vida. Com pobres Lucky Blocks que não veem nada de interessante. Olha o poção aí. Ah, eu tô vindo na sua. Eu achei que era um esqueleto. É o menino arqueiro que tem ele focado. Cadê ele? Eu não vi ele, galera. Ah, eu tô escondidinho, mano. Você não sabe onde eu tô, não? Faça uma ideia. Nossa, o cara apareceu do nada. Tá bom, então. Sou um ninja, né, cara? Sou um mestre apareceu do nada. Ah, cachorro, mano. Olha esse cara, galera. Esse arco é o melhor do Brasil, mano. Você tá brincando com a minha cara? É, mano, eu vou abrir um pouco daqui o bloco que eu preciso de bloco, mano. O seu arco é o Lucky Ball, é? Esse daqui não é o Lucky Ball, não. Ele é um The Bigone Ball. The Bigone Ball. Galera, perdoa o meu inglês aí, né, mano? Esse meu inglês é aquele cara que nunca foi pro curso. Deixa eu ver o quê. TNT, boa. Caramba, mano. Nossa! Seria pra dar pra eu fugir aqui, hein? Claro que dá. Cadê o Cavaleirinho? Já que eu voltei pra ele, a gente pode tentar, né? Você voltou pra onde? Pra ele, meu amigo. Eu já morri aqui, caí dentro de uma cápsula de lava. Meu Deus, tá difícil pra você, hein, mano? O jogo virou, o jogo virou. Chegou a minha hora do azar. Tá difícil pra você, hein, meu amigão? Muito difícil, camarada. Você não tem noção. É, eu tô vendo aqui. Vou abrir mais o Lucky Ball aqui porque eu preciso. Opa! Pazinha de diamante. Isso é bom pra quem precisa de bloco. Vamos voltar pra cá. Eu tenho um diamante. Se bem que eu posso comprar mais diamante. Eu sou muito burro. Eu esqueci que dá pra comprar diamante. Mano, você... Nossa, eu tenho muita sorte. Porque eu peguei a armadura que não toma Knack Back. E o seu item melhor era um item que tava Knack Back. Então eu tive sorte pra caramba. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver. Vou comprar bastante Enderpeel. Achou, velho. Ah, não. Deu permissão Enderpeel. O cara conseguiu um machado. Eu comprei, Ozzy. Eu tava atrás de você comprando enquanto você tava fazendo umas coisas aí. Vai pra lá. Preciso comprar flecha. Vai pra lá de novo. Meu Deus, eu tô... Peguei. Você vai pegar um peitoral, né? Ovo nada. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, não. Tive uma ideia. Aqui, ó. Fiz ele... Agora eu preciso de item aqui pra... É, maçã dourada mesmo. Opa. Luck 100% agora. Vai. O que é isso? Tá cuspindo bandeira em mim, cachorro? Eu percebi. Tá. Vai pro Void, cavaleiro. Ah, cachorrão, para, né? Deixa eu comprar flecha. Tchau. Minha bandeira. Vou pegar, vou pegar. Minha bandeira. Peguei a bandeira do cachorro. Ah, não, mano. Agora complicou muito. Que isso, cachorro? Crachorro. Ô, cavaleiro. O mundo crachorro aqui é por causa que você... É todo... Toda luck block que eu coloco esse negócio aqui, mano. Ele fica... Ele desce esse efeito louco e aí eu me ferro todo. Mas, enfim. Velho, você sabe que você tem que me dar minha bandeira aqui, né? Porque senão, como eu vou ganhar de você? Tá aí já, cachorro. O que é isso? Você não sai do bloco, cachorro? O que é isso? Sai daqui. É armadura. Opa! Eu posso bater com você nos daqui? É impressão minha. Ah, não. Tem que dar o hit. Sai. Por que eu não consigo te acertar, cavaleiro? Estou andando entre seu corpo. Eu sou um especialista em fazer isso. Você não vai conseguir tocar em mim, cachorro. Tá bom, então. Vamos ver, então. Vai. Onde você vai? Ah, vou tentar usar esse aqui pra ver se ele é bom. Não sei se ele dá dano. Eu imagino que não. Tem cara de ser fraquinho. Mas vamos tentar. Oi! Ei! Você roubou meus diamantes, cachorro. Essas boladas aqui não adianta muito, não. Só seis diamantes? Você roubou meus diamantes, cachorro. Caramba, mano. O cara é um filho da mãe. Vou ter que usar a tática dos mestres ninjas atacantes do Brasil. É? Olha o legalzão aqui. Cadê você, cavaleiro? Não sei, cachorro. Cadê o cavaleiro, né? É uma boa pergunta, né? Se fazer aí tal. É? Aham. É, por quê? Assim, porque se eu não souber onde você tá, eu acabo me complicando bastante, meu amigo. Entendi. Ah, não, mano. Olha o cara aqui, velho. Eu sou um ninja, né? Meu Deus! Essa opção que eu joguei foi em você? Foi? Que que é isso, mano? Muito obrigado. Só que pra mim ela já saiu, já. Aqui não. Tá, então. Ó, já que essa armadura é muito boa, olha como é o monto dos Estados Unidos. O cara fica me batendo com machado de mil reais e eu posso aqui pegar os itens, ó. Não. Não vai roubar, não. Não vai, não. Filha da mãe, roubou? É, se roubou meu diamante, eu só devolvi o que é meu por direito. Só peguei o que é meu por direito. Demorou, então, mano. Ah, cachorro, você tá falando com um cara que era do PVP, né, mano? Eu sou um mito em perseguir as pessoas, em bater. Eu tô começando a tomar um dano gostoso, amigão. Né? Que que é isso? Que que é isso, cachorro? Você tá colocando slime aqui, cara? Tá tentando me derrubar? Ah, até parece que já... Ah! Desertei com um arco bacana. Não, funcionou. Eu tô aqui. Tô na jogada ainda. Tô na jogada. Eu vou te acertar aí, amigão. Vai não. Tá bom, então. Demorou. Você pode ver, cavaleiro? Ainda não. Ah, pega um slime castle aí. O cara tá vendo meu jogo, galera. Nossa, quase caí. Cavaleiro. Oi. Que som é esse? Pô, é você caindo. Esqueci o contato, caber? Ah, cachorro, para, né, mano? É um hack client. Ah, olha a estratégia do cara, mano. Seu jogo sura, eu sou um corrupto. Esqueceu. Meu Deus. Não, eu sou um racista. Eu odeio o cavaleiro. Tô te esperando aqui. Tô te esperando aqui. Mas se eu acertar a Enderpearl, será uma boa, mano? Mas tá difícil, eu tô vendo. Que se a bagaça passa reta, eu não consigo acertar. Vamos tentar mais uma. Tá, eu preciso de bloco. Acabei de notar isso. Preciso de bloco. Não sei que a gente acerte mais uma aqui. O que foi, cavaleiro? Qual a graça? Você vai descobrir no final. Tô só olhando aqui você tentando chegar na minha ilha, viu? Cavaleiro, só para falar, eu já coloquei a bandeira aqui na sua ilha, tá? E só para te informar, essa ilha não é minha, cachorro. Essa ilha é a sua ilha, cachorro. Como assim? Será que eu ganhei? É sério mesmo? É a sua ilha, se mata aí, pra você ver. Caramba, mano. Então eu vou para a sua ilha agora. Acho que eu ganhei, cachorro. Não, você tem que me matar, mano. Por quê? Você colocou a bandeira na minha ilha? Hã? Cavaleiro? Mano, qual a graça, velho? É, cachorrão. É, cachorrão. Você colocou a bandeira na minha ilha? Eu não sei, cachorro. Dá uma olhada aí. Tipo, eu fui na minha ilha e não tinha nada lá, não, mano. Só para te informar. Agora você está indo para a minha ilha, né? Não. Pode ficar tranquilo aí, mano. Cavaleiro? Oi, cachorro. Cadê você, meu amigo? Ganhei. Por quê? Porque eu coloquei a bandeira aqui, né? Mas agora você tem que me matar, uai. Já coloquei... Ah, você está indo para a minha ilha, né? Hum. Porque você sabe muito bem a regra. Mata o villager, coloca a bandeira, aí eu não renasço mais. Aí você tem que me matar, senão... Como eu sou um corrupto, meu caro, amigo. Cachorro. Eu estou chegando aí o mais rápido possível. Você é um safado, tio. Vamos jogar enderpeel, vai. Quebrei o mouse para jogar enderpeel. Está complicado, cachorro. A gente não pode perder, galera. O cara tem que pagar o desafio, mano. Jamais. Está bom, então. Assim, você colocou a minha bandeira, correto? Coloquei. Então você pode me matar. Se você me matar, você ganha. Exatamente. Mas se eu colocar a bandeira na sua... Aí, quem matar, o outro ganha. Exato. Então, assim, eu tenho aquele arco que te joga longe. Isso mesmo. Exato. Até você está acertando, certo? Estou acertando, certo? Estou tirando daqui, amigão. Ai, que vontade de ir para a praia. Já passou. Cai sem querer, eu fui te bater. Como você vai me bater, sendo que eu estou... Eu vou tentar pular para subir e para te bater, entendeu? Entendi, entendi. Pois é, mano. Na vida tem dessas. Cadê? Olha o cara aqui, mano. Que susto. Caramba, mano. Vamos para a ilha do cara lá, vai. Eita. Mano só. Ixi. Nossa, galera. Agora o negócio vai ser complicado, hein. Bandeira colocada. Agora quem mata quem? Agora é só levar o jogo, cachorro. Eu vou jogar com o arco, mano. O arco é realmente... Cachorro, me ajuda, olha para baixo. Isso não é justo. É sério isso? Ah, cachorro, isso não vale. Para, por favor, velho. Tá, vai. A regra é morrer para PVP. Você não tem Enderpeel? Não. Ah, cachorro. Ah, isso é PVP, hein. Não vale, cachorro, por favor. Eu caí sem querer, mano. Ai, meu Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê o cara? Bora, legalzão. Bora, legalzão. Bora, legalzão. Que agora não vai ver quem é quem. Tá bom, então. Eu comprei maçã caps. Ah, não, mano. Não é esse cara, velho. Ah, esse é o Hitax Machado Crash Mine. O que eu faço? Opa, se bem que esse arco tem cara de ser bom, né. Pode ser já bom. Eu estou tentando abrir meu inventário aqui quando você está tentando me dar dano aí. Vamos tentar jogar para longe, então. Vamos tentar jogar para longe. Safado. Vai. Caramba, minha flash é da infinita. Esse que é ruim, tá ligado? Deixa eu ver se esse daqui é infinit. Opa, esse aqui tem infinit, GG. Já sei o que vai ser meu jogo. Meu jogo está feito. É mesmo, né? Exato. Pode tentar me jogar aí, ó. Hã? Pode tentar me jogar para fora da ilha aí, o que você quiser, meu camarada. Não, não. Estou te irritando. Não estou tacando de jogar para fora da ilha. Estou dando aqui da fogo, aqui dá dano. Esse daqui é que joga para fora da ilha, ó. Esse daqui é... Não, esse daqui também não. Vai, vai chegar. E aí, galera? Você não vai sair daí não, mano? Vou sim, que eu vou deixar aí. Ah, tá. Percebi. Falou, meu camarada. Ai, meu Deus do céu. Agora sim, a gente está falando uma coisa interessante. Olha que menino safado, tentando me dar um olé. Eu dei um olé. Nossa, não deu nada. Nossa. Opa. Cara, mas esse cara é um safado, mano. Cai ali, cavaleiro. Cai ali no buraco, cavaleiro. Não vou cair, não. Cai. Ah, mano. Meu Deus. As suas fechas acabaram, né? Complicou tudo agora, meu amigo. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Deixa eu bater com essa espada, mano, aqui. Ah, não. Espada boa. Vai. Vou ficar bem aqui parado no fogo. Calma. Essa sua armadura uma hora acaba, mano. Não é possível. A sua também. Vai pra lá. Deixa eu comer mais um cakezinho. Olha essa armadura do cachorro, mano. Olha essa armadura do cachorro, galera. Vou te bater com uma pá, mano. É o que tem pra hoje. Ai, ai, galera. Essa pata está andando bom até. Minha armadura é uma bosta, velho. Meu Deus. Vamos lá. Mano, não é possível que ele vai ganhar, mano. Acredito. Quebra. Essa... Teia. Vai. Caramba. Sai, Hillary. Seu monstro. Mano, o cara vai ganhar, velho. Não é possível. Tá dando dano aí, cachorro? Borra muito. Sério? Mentira. Deixa eu ver. Mano, não é possível encontrar nada pra bater nesse cara, velho. Se eu usar o machado, vai crachar o mano. Então eu não vou arriscar. Come mais, cachorro. Eu tenho esse aqui que é útil também. Tá, eu só... Opa. Traixa de Infinity. Arco de Infinity, meu amigo. Não sei de onde eu tirei uma flecha, mas eu tirei uma flecha. Vai. Quebra essa armadura. Quebra essa armadura, mano. Por favor. Cai nesse buraco, cavaleiro. Não vou cair nesse buraco, cachorro. Deixa eu ver quantas flechas eu tenho. Duas. Queria mais flecha, mano. Meu Deus, arco chato, galera. Esse cara é muito chato. Ele não deixa eu chegar perto. Não é possível. Meu Deus do céu. Oh, o cara aqui. Não acredito. Onde você estava? Eu consegui colocar um bloco. Você está de brincadeira com a minha cara? Não, eu consegui colocar um bloco certinho. Ah, não, mano. Para. Se fosse o outro arco, você estaria muito ferrado, mano. Estaria morrido. Caramba, velho. Ah, não acredito que isso aconteceu, galera. Não, mano. Não acredito de verdade. Ah, não consigo mais fazer dita. Meu irmão está doendo. É, vou. Eu sou duro, mano. Demorou, cachorro. O que é isso? Então, toma, cachorro. Vai, toma. Eu guardei meu triunfo para o final, cachorro. Toma mão de flechada aí, amigão. Eita. Preocupante. Olha para cima, cachorro. Meu Deus. Ganhei, moleque. Filho da mãe. Eu guardei o meu triunfo para o final. E olha o que aconteceu. Eu ganhei. Cavaleiro, parabéns, mano. Só que, ó. Foi meio roubado, mas tudo bem. Foi roubado por quê? Porque, ó. Eu já tinha te matado antes. Então, vamos mais um aqui, então? Só para... Não, vamos fazer o seguinte, ó. Já que essa foi uma win, assim, que eu te dei uma chance, assim, pá. Se no próximo Guerra nos Ares você perder... Hum. Vai ter que pagar o... O próximo Guerra nos Ares é o decisivo. Se você ganhar, você não paga nada nunca. Beleza. Se você perder, aí você paga. Beleza, então. Então, já peço para a galera deixar aí nos comentários dicas de desafio para eu pagar. Exatamente, ó. Vocês que confiam que eu vou ganhar o próximo, né? Diga nos comentários qual desafio o Cavaleiro vai ter que fazer. Por causa que ele vai perder. Eu garanto para vocês. Eu vou ganhar dele. Esse PP final foi... Vocês que sabem que o Cavaleiro é melhor que o Cachorro, vocês não precisam comentar nada sobre isso. Só deixa o seu likezão no vídeo aí. Clica no sininho e comenta o que você achou do vídeo. Somente. Não precisa fazer mais nada. Exatamente, galera. Hoje a Healer Clinton ganhou, né? Infelizmente a Healer ganhou, né? A mulherzinha... Corrupção é uma vida. Corrupção é uma vida. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Guerra nos Ares. Eu, pelo menos, é a série que eu mais gosto de gravar no canal e mais gosto de estar trazendo para vocês. O canal do Cavaleiro estará na descrição. Ele tem um canal muito, mas muito bacana. E direto eu estou aparecendo lá, né? Vou começar a aparecer no vídeo dele, né? Você vai me convidar, né, Cavaleiro? Se eu não convidar... Mas é claro, meu lindo. Você está sendo convidado. Exatamente. Mas é o seguinte. O Cavaleiro está na descrição. Passe lá, porque ele vai começar a postar uns vídeos comigo e tudo mais. E deixa o like se você gosta da série Guerra nos Ares. O último vídeo de Guerra nos Ares, que foi o de Lucky Block CSGO, mano, teve um feedback muito bacana. Em menos de um dia a gente estava com, acho que, duas mil visualizações. Então eu quero o dobro do feedback para esse vídeo, hein, mano? Se você gosta dessa série, é muito importante que você deixe o like e mande o vídeo para pelo menos um amigo. Porque, pensa, se cada um de vocês mandar um vídeo para um amigo, a gente consegue dobrar as visualizações, os likes e, junto com isso, a minha felicidade. Por causa que eu amo muito trazer vídeo para vocês e eu quero muito o apoio. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Passe todos os dias aqui, às 18 horas. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!